O que é o Clássico de Santos? O Clássico de Santos tem lá o Carlos Alberto, tem lá o Rosinei. Basta olhar também a formação que o técnico Nelsinho Batista colocou para o Santos. Por que essa preocupação em atacar? Porque o Corinthians aprendeu que não vale a pena tropeçar mais nesse campeonato. Um tropeço e você vê o Carlos Alberto aí, um jogador que pode ser fundamental para uma boa atuação hoje, pode gerar muitos atritos no Parque São Jorge. A gente sabe muito bem que o Corinthians é um time cujo estado de nervos a qualquer momento pode sofrer uma barba. E do lado do Santos, que ainda sonha, almeja com a Libertadores, é claro que é necessário também atacar. Com isso, Jota, a expectativa é de uma grande partida. E aí o torcedor, né? Tanto de um lado como de outro. O torcedor, olha aí como é que está a torcida no Pacaembu. Você viu agora há pouco ali o Evandro Rogério Romã do Paraná. Olha ele aí, ó. Inter e Ponte Preta jogam daqui a pouco também. Daqui a pouco bola rolando para Inter e Ponte Preta. Paraná e Paissandu, São Caetano e Vasco, Flamengo e Botafogo. Depois às 18h10, teremos Atlético Mineiro e Goiás, Atlético Paranaense e Palmeiras, Fluminense e Figueirense, Brasilense e Curitiba. São os jogos de hoje. Confirmando que ontem o Fortaleza ganhou do Cruzeiro 3x1. Já mostramos os gols e o São Paulo ganhou do Juventude 3x1. Praticamente tudo pronto no Pacaembu. Os assistentes vão ali para as suas laterais. Veja aí o Giovani que está voltando. Pegou quatro jogos de suspensão. Tem quatro gols nesse campeonato brasileiro. O Giovani que volta para a equipe do Santos. E também a volta do Luizão na equipe do Santos. É outra atração, evidentemente. Estamos aguardando a autorização de Evandro Romã. Ali o Carlitos Tevez com o Nilmar. Os homens responsáveis diretamente pelos gols do Corinthians, não necessariamente, mas são aqueles que jogam na frente. Tevez que tem 15 gols nesse campeonato. Vai começar o grande clássico no Pacaembu. Aí o Evandro Romã, árbitro paranaense. É a 37ª rodada, faltando um mês para terminar o campeonato brasileiro. Serão 42 depois dessa partida, mais cinco jogos para cada lado. Começa o jogo no Pacaembu. Clássico Corinthians e Santos. É o Brasileirão 2005. Rodada 37, Corinthians. O líder, o Santos na sétima colocação. Já temos a primeira falta. Chega lá. Vai fazer a falta ali o Heleno. O Heleno está com a camisa 7 hoje. Você viu ali no detalhe. Olha o Corinthians tentando a primeira chegada lá com o Nilmar. Já teve o desarme e foi bom. Aí Heleno. Impressionado. A habilidade do Santos nessa partida, Alisson e Rogério. Mas o Corinthians roubou e está chegando. Olha que bom agora aqui pela esquerda. Tevez tocou para trás. Gol! Rosinei para o Corinthians. 42 segundos. Primeira chegada do Corinthians. Olha a bola tocada para o Tevez. Tocou para trás. Ele recebeu do Rosinei. Tocou para trás. E o Rosinei faz o gol do Corinthians. Com 42 segundos no Pacaembu. Paulo César Vasconcelos. O gol começa com uma falha na saída de bola da defesa do Santos. Uma falha aí perdoável. O Corinthians rouba essa bola e chega a 1 a 0. 1 a 0 que deixa o Corinthians numa situação absolutamente confortável. Porque se antes o Santos já pensava em atacar. Mas atacaria com uma certa cautela. Tomando os devidos e necessários cuidados. Agora vai ter que sair para o jogo de forma muito mais arrebatadora. E vai abrir espaço para o Corinthians. Aí o décimo gol do Rosinei nesse campeonato brasileiro. O Corinthians tentava chegar de novo ali com o argentino. Esse bola não saiu não. Está valendo. E agora lateral para a equipe do Santos. Gol do líder no Pacaembu. O Corinthians que veio para a godada com 71 pontos. Neste momento está com 74. O Santos ainda tem chances em números, né? Para se classificar para libertadores. O Santos tem 55 ao sétimo colocado. E o quarto colocado tem 61, que é o Goiás. O Santos levou um golpe duro. Agora está tentando colocar a bola no chão, né? Para sair. Mas tem uma falta marcada aí exatamente contra a equipe do Santos. Carlos Alberto estava na jogada. É o começo do jogo no Pacaembu. Hugo toca na frente. Despação do zagueiro do Santos. Tentativa ali do Paulo César. Hugo brigou pela bola. Chegava também o Teves. O hábito está dando lateral para a equipe do Santos. Gol muito rápido no Pacaembu. E agora o Romão vai lá porque já começa o desentendimento. Rosinei, Fabinho. E o Romão chegou cedo ali. Chegou rápido. O Rogério chegou rápido também ao zagueiro do Santos. Giovani pede calma para o Rosinei. É o clima do jogo, né? Mas é muito cedo para a gente ter problemas. É muito cedo e esses jogadores precisam entender que eles têm uma responsabilidade que vai além do que fazem dentro de campo. Essas cenas de valentia, em nada você vê aí. Se fosse mais, como tivesse mais pulso, o árbitro expulsaria os dois. Imediatamente expulsava o Rosinei, expulsava o Fabinho e acabou a história. Mas não, quer administrar o conflito. Será que ele vai ter poder para isso? Vai ter autoridade para isso? É, ele pode estar arrumando uma confusão para ele mesmo, né? O Evandro Romão. Colocaria a ordem da casa. O empatamento lá. A defesa do Santos está apavorada nesse começo do jogo. O Paulo César já observou e você viu como é que foi o gol do Corinthians. Olha o Ricardinho tentando assentar ali o jogo. Marcado pelo Rosinei. Capitão do... Opa! Rosinei deu uma pegada ali no Ricardinho. O ato parou. O Rosinei... O Rosinei que bateu boca com o Fabinho. Ele já deu uma pegada. Não recebe o cartão amarelo. Você está revendo o gol aí. Resultado de uma falha na saída de bola da defesa do Santos. E a entrada é sempre oportuna do Rosinei de andar. A gente prestou atenção também ali quando o Rosinei toca para o Tevez. A posição era boa. A posição era legal. O gol do Corinthians, portanto, legal. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Fiat Ideia. É hora de você ter um. Imagem recuperada. Você viu que o Rosinei tomou cartão, né? Com quatro minutos de jogo, o Rosinei toma cartão no Pacaembu. Chegou ali o zagueiro Rogério. Aí o Rosinei. Aí a torcida corintiana. O Santos ainda não conseguiu passar daí. Agora o levantamento lá na frente para o Luizão. Primeiro contato com a bola aí do Luizão. E bate para o gol. Teve o bloqueio ali. Agora ele marca a falta do Luizão. Mas o bandeira que marcou ali o Roberto Bratz em cima do Wendel. Veja aí o Luizão. Contando também depois de suspensão ele e o Giovanni. O Luizão falou com a atribuição que até agora não correspondeu às expectativas criadas. Muito pelo contrário. O Luizão tem um débito enorme até esse instante nessa sua passagem pelo Santos. Estava revendo ali o lance pertinho ali do assistente número um, né? Da FIFA, Roberto Bratz. 1x0, o Corinthians. Rosinei fez o seu décimo gol no campeonato. E o gol que até aqui vai dando a vitória para a equipe do Corinthians. Veja aí o Ricardinho tentando colocar essa bola na frente. Pela volta. Chegou ali o Nilmar. E a bola é do Corinthians de novo, mas já parou. Marcou um toque ali do Nilmar. Ricardinho de novo. Fabinho. Avançando ali o Fabinho. Tentou enfiar essa bola aqui na direita buscando o seu companheiro. A ilha dele, ó. E aí o passe foi muito na frente. Foi errado para o Heleno. Reposição para a equipe do Corinthians. Santos ainda não se recupera com o impacto de um gol tomado. Num clássico contra o Corinthians, líder do campeonato, com 41 segundos. O gol aconteceu por conta de uma falha na saída de bola da defesa do Halisson. Isso deixa todo mundo do meio de campo para trás inseguro. E ao mesmo tempo, deixa todo mundo do meio de campo para frente desarrumado. Olha o Kleber tocando essa bola ali no meio. Ele tocou para o Jailson e o Arca acabou marcando uma falta no Jailson. Esse é o Eduardo, lateral da equipe do Corinthians. Joga ali pela ala direita. O Santos tinha uma bola parada aí com sete minutos no Pacaibu. Esse confronto aqui em campeonatos brasileiros. A vantagem do Santos, né? Doze vitórias contra onze vitórias do Corinthians. Doze empates. Humberto Bratz ali chama a atenção do Ricardinho porque ele bateu. E o ato pediu para ele esperar. Enquanto eu não apitar, você não pode bater. Zagueiro o Alisson ali está lá dentro. Aí o Romã. Quase trinta e três metros aí a distância da linha do gol. Bom para o Corinthians. Zero para o Santos. E ela vai direto. Que bola! Fábio Costa estava esperando talvez um cruzamento. Fábio Costa foi esquisito, hein? Olha lá. O César bateu a falta. Fábio Costa foi meio esquisito. Foi um tanto quanto prudente ali. Ele poderia até ter agarrado a bola. Preferiu tocar para esse canteio. Primeiro canteio para a equipe do Santos. Olha lá o Ricardinho. Bom levantamento. Toque de cabeça. Gol! Geilson para o Santos. Com oito minutos, o Santos empata no Pacaibu. Ricardinho bateu. E ali pelo meio, Geilson colocou no canto. Corinthians 1, Santos 1. Olha, há tempos que o Corinthians não tomava um gol desse jeito. Você viu que a marcação foi equivocada ali. O Bruno Otávio não chega a tempo. O Bruno Otávio é o 27. E o Geilson com muito oportunismo marca um gol de empate do Santos. Um jogo até agora absolutamente equilibrado, Jota. Gols que aconteceram. Primeiro pela falha do Rales. E agora por uma falha de marcação da equipe do Corinthians no meio da área. Uma bola centrada para a área, mas que coloca o jogo novamente em igualdade. E em igualdade vamos ver quem vai ter mais bola para sair para cima, para criar mais oportunidades e buscar a vitória. No primeiro minuto, o Corinthians fez 1x0 aos 8 minutos. O Santos empatou. Nilmar saiu bem. A marcação ficou de frente e bateu para o gol. Ela toca no travessão. Teve facilidade ali o Nilmar agora para sair do seu marcador e para bater para o gol. O primeiro lado está confirmando o escanteio para a equipe do Corinthians. Aí a galera no Pacaembu. Nós tivemos mais de 20 mil ingressos comprados antecipadamente. Público, portanto, muito bom no Pacaembu para Corinthians e Santos. Você viu ali o Bruno Otávio. Viu ali o Heleno também se movimentando. Carlos Alberto bate. Foi tocado lá o goleiro do Santos e o ato parou e marcou a falta no Saulo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo. Baixe o jogo da seleção no seu vivo. Os demais jogos das 4 horas estão de 0 a 0. Inter e Ponte, Paraná e Paissandu. São Caetano e Vasco, Flamengo e Botafogo. Outros jogos das 4 horas. Nenhum gol. Pacaembu já temos dois gols. Passamos de 10 minutos. Ricardinho vai para a bola. Veja o Heleno. Tentou colocar na frente para o Fabinho. Chega por ali o Hugo. Saída corinthiana lá de trás. Faz 4 anos que o Corinthians não vence o Santos em São Paulo. A última vez foi em maio de 2001. O Corinthians venceu 2 a 1. O jogo foi no Morungui. O César ganhou a parada. O Santos estava levando vantagem. Prejudicou o Santos. Prejudicou o Santos. É claro que prejudicou. O César fez uma jogada em cima do Hugo ali. Foi ali na frente. Houve a falta, mas o Santos ficava com a bola. Levava vantagem. O Corinthians e Santos 1 a 1. O Pacaembu. Está falando ali o Rosinei. Está falando também o Hugo. Aí o Carlos Alberto. Dei bola para a área do Corinthians. Desentendimento ali. O Wendel se desentendendo com o Rogério. Olha lá. O César levanta. Bola perigosa. Olha o toque para fora. Voltando lá o zagueiro Rogério. Que apareceu ali no meio da defesa. Olha aí. O Rogério. Um soquinho ali no peito do Wendel. Lateral para a equipe do Santos. E o recuo de bola. O Rogério bate. Banda para frente. Marinho. Eduardo apanhou um pouquinho da bola ali. Mas ficou com ela. Depois pisou na bola. Não teve falta não. Só que ele caiu de mau jeito ali. Enquanto isso o Santos tenta com o Gilson. O levantamento lá para o Luizão. Briga com a defesa. Caíram os dois ali. Segue o jogo. Saída do Hugo. Ele vai colocar para fora. Porque o jogador do Corinthians está caído. Você está vendo aí o Luizão. Eduardo caiu. Porque pisou na bola. Foi isso né Paulo. E ele acabou. Acho que. Caiu de mau jeito. Vamos ver aqui. Olha lá. Ele pisa na bola. Não houve falta. Não houve não. Não houve falta. Ele caiu sozinho. Mas vai tentar tirar, fazer o corte para a perna direita. Limpar a jogada para a perna direita. E cai para sobre a bola. O jogo até agora não tem uma questão tática definida. Quem está melhor aqui ou ali. Saíram dois gols. Um por uma falha absurda da defesa do Santos. A ingenuidade do Rallison. A ingenuidade não. Falta de técnica do Rallison na saída do bola. E depois uma falha de marcação da defesa do Corinthians. Vasco faz um a zero no São Caetano. Lá no Nacleto Campanella. Gol do Moraes. São Caetano zero. Vasco um. Primeiro tempo lá em São Caetano. A tentativa do Corinthians. Teve o desastre ali do Rogério. Geilson. Santos coloca a bola no chão para saí-la de trás. Veja o Kleber tocando para o Fabinho. Heleno. Esse bola vem com o Paulo César. Foi na frente e é para ele. Mas foi muito à frente. Começou para botar ali o Wendel. O Wendel que hoje está jogando de zagueiro. Porque o Betão não pode atuar. E é um jogador muito pesado para essa função. Se tiver que ficar no combate mano a mano com um. Os atacantes do Santos. Especialmente o Giovani. É que aí está tudo bom. Especialmente o Geilson. Vai ser complicado para o Wendel. O Giovani que sofreu a falta agora. E é perto da área. O Rosinei que já tomou um cartão. Quatro minutos de jogo ele tomou um cartão. Marcelo Martins também está arrumado ali. Ricardinho ajeitou. Paulo César também está ali. E o Fábio Costa colocando em dois na bagueira. Olha o Rogério de novo com o Wendel. Ficou para o Ricardinho. Vem a bola do Ricardinho. Olha o levantamento. Saiu o Fábio Costa. Ficaram quatro jogadores no chão. Olha o Giovan e um deles. O jogo está seguindo. Geilson. Tenta ele escapar do Marinho. Chega no fundo. Direto o Fábio Costa. Não tinha ângulo para bater para o gol. Mas arriscou. Plástico. O Papão no Tacaembu. Seguindo o jogo. O Evandro Romano estava em cima do lance. O jogador Santos ficou no chão. E ele manda tocar. Eduardo. Foi caído lá o Giovani. Agora o Heleno, veja o Giovani, já se recuperou. Já está voltando. E aí o lance. O Hugo chega. A soma da chuteira. Ele pega na coxa do João. E parecia que estava visando a bola. Vamos ver por esse ângulo aí. Vamos ver aí. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Pode ter visado a bola. A intenção era boa. Me parece que o hábito levando o Rogério Romano não está se colocando tão bem quanto deveria. Você vê aí a marca das travas da chuteira do Hugo. na perna esquerda do Giovani. Com a 1,40 de Santos. No Pacaembu já passamos de 16 minutos. Marcelo Matos, Hugo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pô, mas eu me terei que ter que movimentar, pô. Pão de açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Tentava por ali o Tevez, não foi feliz. Aí tem falta. Por trás. Tentava cometida pelo Rosinei. Por enquanto, o gol do Vasco sobre o São Caetano. Você está devendo aí a falta que o Arthur marcou do Rosinei. 1 para o Vasco, 0 para o São Caetano. Os demais jogos das 4, 0 a 0. E para Caembu, Corinthians e Santos 1 a 1. E a proteção do Engel para a saída do Fábio Costa. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Vasco. Vasco vai derrotando o São Caetano. Daqui a pouco você vai ver o gol do Vasco. E o Marinho. Saída polintiana. 17 minutos. Eduardo toca na frente para o Nilmar. Vamos escapar ali do lado. O soco pegou mal na bola. Vamos ver o gol do Vasco, então. A narração de Eduardo Moreno. O Línio trazendo pelo meio. Tocou, buscou a tabela. Não funcionou. A bola está com o Vasco da Gama. Lançamento do Moraes. Vem chegando o time do Vasco. Boa jogada individual do Diego. Levando para a linha de fundo. Lá vem o cruzamento. Gol! Bom para o Vasco, 0 para o São Caetano. Em São Caetano. Bate na bola. Ia bater na bola, mas preferiu sair jogando o Marinho. O gol. Botou o Rogério lá atrás. Fabinho. Está na sobra, Marinho. Esse é o Hugo. O Nilmar tendo a tocar na frente para o Tevez. Rogério. 0 a 0 Inter e Ponte. 0 a 0 Paraná e Paissandu. 0 a 0 Flamengo e Botafogo em todos os jogos no primeiro tempo. Fica claro, Jota, que se o Corinthians pressionar um pouco a saída de bola do Santos, tem condições de criar boas jogadas. Por quê? Porque a defesa do Santos, especialmente o seu meio de zaga, é muito inseguro, muito intranquilo. Pressionado, a possibilidade de errar aumenta muito mais. Então, valeria a pena o Corinthians adiantar um pouco mais a sua marcação. E o Rogério colocou pela lateral. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia faz uma homenagem ao melhor da Boemia. Os últimos cinco jogos entre Corinthians e Santos, na capital paulista, o Santos venceu quatro vezes e tivemos um empate. Maros Alberto. Osinei. Colocou mal na frente lá para o Tevez e a defesa do Santos tirou mal com o Alisson. E um sobrou para o Tevez. Gol! Tevez para o Corinthians. Com 20 minutos de jogo, outra saída errada da defesa do Santos. E aí o argentino ficou à vontade e colocou a bola pelo alto. O Corinthians faz dois a um no Santos com 20 minutos de jogo. Não se pode crucificar o Alisson, mas ele está tendo uma das suas piores atuações com a camisa do Santos. Você vê ele entregando a bola nos pés do Rosinei para armar o passe para o Tevez. E o Corinthians volta a ficar na frente do marcador exatamente por isso. Onde está a maior falha do Santos? Está no seu setor defensivo, inseguro e cada vez mais sem confiança em um dos seus principais zagueiros, que é o Alisson. Por conta disso, por conta de uma nova falha individual do Alisson, o Corinthians chega aos dois a um. E o Tevez faz o seu décimo sexto gol nesse campeonato brasileiro. Ele que certamente vai rivalizar com o Petkovic do Fluminense, a disputa, que já rivaliza na verdade a disputa pelo troféu do melhor jogador do campeonato brasileiro. É isso. Ele tem agora o mesmo número de gols do Romário, do Rafael Sobbs, do Gabriel do Fluminense, do Kelly do Cruzeiro, 16 a 5 gols do Robson, né? O Roby Gol, que é o artilheiro principal. O Fabinho tocou na esquerda para o Kleber. Pode ser uma boa chegada do Santos agora, olha o Kleber, levantou. A maior cobertura de futebol da televisão brasileira é no Premiere Sports. Ligue já para a sua operadora. E por outro ângulo você vê a finalização do Tevez. Foi para a galera, 16 gols do campeonato brasileiro, Corinthians 2 a 1. Corinthians líder 71, Inter e Fluminense, segundo e terceiro colocados com 65. Fluminense joga as 18 e 10 contra o Figueirense. O Internacional está jogando com a ponte preta lá no Beira Rio, está 0 a 0 lá em Porto Alegre. Sofreu falta ali o Geilson. Está aí o lance. Bota cometida pelo Wendel. Ricardinho bateu. Fabinho ali pelo meio. Perdeu a bola ali o Fabinho. Tenta sair jogando o Marinho. Complica-se. Aí fica difícil para ele. O ato marcou uma falta do Heleno. Olha, Corinthians e Santos não se enfrentavam no Pacaembu desde o ano passado. Primeiro turno do brasileiro. O Santos venceu por 3 a 2. O Ricardinho coloca no chão e joga lá com o Kleber. E outra coisa que chama a atenção nessa equipe do Santos, Jota, é o fato de não conseguir sair tocando a bola. Ricardinho e Giovani pouco aparecem no jogo. Na verdade, o Santos precisava trocar mais passos. Ao invés de ficar só usando os laterais para esses cruzamentos que até agora foram frutíferos para a área. Bruno Otávio. Rádio no combate direto ao Mário Otávio. Vai ser a comando lá dentro da equipe do Santos. Corinthians 2 a 1. Primeiro tempo no Pacaembu. 24. Reis Alberto levantou. Heleno. De qualquer jeito lá de trás, tirou mal. Cubo. O Alisson bateu na bola, mas a bola é corinthiana. Rosinei. Fala a bola para o Nilmar. Dominou. Pressionado. Acabou batendo para fora. Vamos ver o lançamento. Posição boa do Nilmar. Aí o Paulo César pressionou. E ele não pôde finalizar como queria. Está rogando. Brasileirão 2005 é aqui no Premier Sports. Assista ainda hoje ao vivo. Brasilense, Curitiba, Fluminense e Figueirense. Logo mais às 6h10. Horário de Brasília. É marcada uma falta agora contra a equipe do Santos. Você observa como está eficiente a marcação do Corinthians. O Corinthians não dá espaços para o Santos jogar. Geralmente, quando o Corinthians recebe a bola, tem espaço. Olha só. Olha como o Hugo recebe. Até o Paulo César chegar e fazer a falta, o Hugo teve tempo de dominar, tentar a jogada. Há uma diferença na intensidade de marcação de uma para a outra equipe. Vamos ver se saiu o cartão para o Paulo César. Deu uma pegada ali por baixo. Talvez o Ato tenha entendido como um lance normal de jogo. Ricardinho. Fabinho. Aí ali o Fabinho. O Bruno Otávio chegava na marcação e o Ato marcou a falta. Angulo invertido aí. Você está vendo como foi o lance. Falta já batida. Paulo César. O Celgielson. Giovani está acompanhando ali. E ficou pedindo falta o Giovani. Tu deu. O Wendel ali foi. O Wendel está fazendo o que pode ali na bola. É um jogador de poucos recursos, de pouca mobilidade. Então, inevitavelmente, ele sempre vai apelar para a falta. O zagueiro Marinho. Luizão marcado lá dentro. Passa feita. Até deu uma clareada ali para bater para o Giovani. Carlos Alberto. Segunda corintiana. Olha o espaço. Vem contra a golpe. Olha, o Rosinei tem o Neymar pela direita. O Teves está acompanhando. Rolou mal a bola para o Teves. Paulo César. Paulo César. O Jailson toca atrás. Paulo César. Passamos de 26 minutos. A bola vai para o Kleber. O Fabinho toca para ele. O que estava lá era o Wendel. Tenta tirada da área. O Zagueiro Corinthians não conseguiu. Fábio Costa pegou. O Jailson finalizou. O Fábio Costa pegou. Veja de novo aí. O ângulo. Invertido a finalização do Jailson. Bada de bola do Fabinho. Foi boa. O Luizão está brigando ali. Recurde o Wendel. Atrapalhada agora da defesa do Corinthians. Fábio Costa evita. Uma atrapalhada do Marinho. Olha aí o que ele faz. Chuta no Luizão. E aí o Jailson bate para o gol. Fábio Costa faz uma defesa importantíssima. Veja de novo aí a falha do Marinho. Certozinho empatar nesse lance. Se não fosse a defesa do Fábio Costa. O Jailson vai jogar. O Zagueiro Marinho. Dá lá o Rogério com ele. Giovani. O César dá bola. Tota de cabeça. Passou pelo Fábio Costa. Vai embora. Jailson toca de cabeça e assusta lá o goleiro. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. HSBC. O banco que fica mais tempo aberto para você. Jogos das 4 horas. Nesta gotada 37 do Campeonato Brasileiro. 0 a 0 lá no Beira Rio. Inter e Ponte. Primeiro tempo lá. O jogo começou também às 4. E o Vasco vai derrotando o São Caetano. O gol do Moraes. Lá no Anacleto Campanella. Os outros jogos. 0 a 0. Paraná e Pai Sandu. Flamengo e Botafogo. Olha o Pérez. Vai chegando. Chegou. Topou. Ficou fácil para o goleiro Salvo. E o Santos lá de trás. Ontem tivemos Fortaleza 3, Cruzeiro 1, São Paulo 3, Juventude 1. Os dois jogos de ontem. Mas a rodada do Moraes 37 serão 42 do Campeonato Brasileiro. Daqui ao mês acaba o Campeonato. Menos de um mês. Acaba dia 4. Luizão. Escapou do marcador, mas não escapou do árbitro e do bandeira. Aí o Roberto Brasileiro. Ela lançada para ele. A posição de vida de melhor é boa. Lá dentro o Marinho dava total opção para ele. E aí o lance. Ele e o Endel. E aí o Sushão. E aí o André do Antônio Lopes. O Santos, o líder do Campeonato do Corinthians, vai ganhando. Tem uma aula ao Fábio Costa. Aí o Nelsinho. O Nelsinho que não tem um bom aproveitamento. Dirigindo o Santos. Paulo César e Hugo. Paulo César e Hugo. Paulo escapou. Recupera-se o Hugo. Manda a bola para fora. Quase 30 minutos de jogo. Aí o Hugo. O Carlos Alberto, esse que você vê aí, ajudando na marcação sobre o Heleno. Enfim, o Corinthians marca muito melhor do que a equipe do Santos. O Corinthians erra menos também. Por isso que está vencendo o jogo. Metade do Paulo César Vasconcelos para o Corinthians e Santos no Pacaembu. Paulo César levantou e o Alisson mandou a bola para fora. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Speedfit da Telefônica. A internet que se ajusta à sua necessidade. E a bola ficou fácil para o goleiro Saulo. Um jogador muito difícil de ser matado. Saulo. Luizão. Fabinho. Cleber. Giovani. Bola para o Cleber. Cardinho domina. Botou para o Cleber. Giovani tem o Fabinho ali perto dele. O Fabinho vê que lá na frente ninguém se movimenta. Giovani. Tentou enfiar a bola para o Geilson. Cardinho recupera. Olha o Fabinho. De longe ele bate. Fábio Costa apenas acompanhou. Olha quem assina os pacotes do Premier Esportes. Entra para o Premier Futebol Clube. Um canal de futebol 24 horas com reprises. Jogos antigos. E o programa Bola Direta. Continua 0 a 0 Internacional e Ponte. 0 a 0 Paraná e Paissandu. São Caetano 0 Vasco 1. Flamengo e Botafogo 0 a 0. Jogos em andamento. Acabeça aqui para o Santos. O Corinthians fez 1 a 0 com o Rosinei. Geilson empatou para o Santos. E o Tevez fez 2 a 1. Marinho. O Santos pede para ele. O Corinthians pede para ele. O Paulo César fica gesticulando. Fica falando ali. O bandeira lá da lateral para o Corinthians. Veja aí o Wendel. Depois desta rodada teremos só mais 5. Oh Wendel! Pula que é alto! Campeão. Vagas para Libertadores. Os 4 rebaixados. É o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão 2005. A última vitória do Corinthians no Pacaembu sobre o Santos foi em 2001, né? Quando fez. Aliás, que vitória, né? Foi 5 a 0 para o Corinthians sobre o Santos. Fabinho. Volta para ele. Tomou com a marcação ali. Lá do Barô. Marcou a falta do Wendel. Fabinho tinha tanta pressa para cobrar a falta. E depois percebeu que não havia ninguém bem colocado para ele passar a bola. Esse é o problema do Santos. Não é que não esteja bem colocado. É porque o Corinthians está marcando muito forte e aproveitando isso. As falhas. Mais uma do Rallison. Agora o Rogério chegou com tudo. O Tevez foi para a bola. E o Rogério deve ter acertado o Tevez, né? É, acertar, acertou, Jota. Não sei se houve a intenção. Ele foi aí advertido com o cartão amarelo. O time do Santos é o time nervoso. Não sei se houve a intenção de querer acertar o Tevez. Ele, ó, furou. É mais uma cena explícita de falta de técnica. Revejam o lance. Ele fura a bola. E aí a outra perna atinge. Mas não creio, sinceramente, que ele tenha tido a intenção de atingir o Tevez. Estou com você. Saiu, portanto, o amarelo para o Rogério, o zagueiro do Santos. No Pacaembu, aí a torcida corintiana. Agora impressionante a escassez de recursos da luta do zagueiro do Santos. O Saulo está preocupado. Amarelo também para o Kleber, hein? Olha aí. Também amarelo para o Kleber. Uma jogada só. Dois cartões para o time do Santos. Você vê aí, ô, Jota, o que o erro de um zagueiro, o que ele transforma, o que ele causa uma defesa inteira. A defesa do Santos está apavorada. Porque ela perdeu a confiança no Rales. E, ao mesmo tempo, começa a errar seguidamente. Perigo para o goleiro Saulo. Perigo para o time do Santos. O Corinthians vai vencendo 2 a 1. E tem essa bola parada aí. Eduardo está lá para bater. O Hugo também está por ali. Aquela eterna briga ali na barreira. A cobrança do Eduardo. Bateu para fora. Olha o Márcio Richards empata para o São Caetano, lá em São Caetano. São Caetano 1, Vasco 1. Primeiro tempo. O jogo começou também às 4 horas, lá no Anacleto Campaná. Só o assinante do Premier combate e assiste todas as sextas-feiras. O programa passando a guarda às 8 da noite. E ao K1, às 9 da noite. Volta para o Corinthians. Carlos Alberto aí perto da bola. São Caetano e Vasco estão coladinhos. São Caetano é o 15º. O Vasco é o 16º nesse momento. Olha a chegada do Eduardo. Escapou do Kleber. Conseguiu colocar na área. Deve se arruma. Gira e bate. GOOOOOOOL! Teves para o Corinthians, aos 36 do primeiro tempo. Recebeu na área, se arrumou, girou e bateu praticamente no meio do gol. O Corinthians faz 3 a 1 no Santos. E faz 3 a 1, Jota, porque marca muito bem. E quando chega para atacar, os seus atacantes estão sempre desmarcados. Veja. É o cruzamento do Eduardo. Olha como é que o Teves recebe. Há tempo para dominar. Há tempo para girar. E há tempo para bater. 3 a 1, por quê? Quanto o Antônio Lopes comemora aí, seguindo o seu ritual. 3 a 1, porque o time do Corinthians é um time mais bem aplicado. É um time mais tranquilo. E um time que sabe explorar todas as deficiências da defesa santista. E essas deficiências estão muito expostas. Estão muito evidentes. São todas elas palpáveis. E o Corinthians, merecidamente, chega ao terceiro gol. Você viu ali, já está sendo chamado de rei, hein? Ele faz o seu 17º gol. Agora está ao lado do Marcinho do Palmeiras. Com 17 gols. Há 4 gols do Rob. O Robson, o Rob e Gol. Aí o Teves. Volta para a equipe do Santos lá. Pelo lado esquerdo, o Santos vai tomando de 3 a 1 no Pacaibu. Ricardinho levantou. Vai do Costa. Briga pela bola ali o Carlos Alberto. O Arca matando esta falta do Carlos Alberto. Carlos Alberto com a bola. Boa roubada do Heleno. Vindo aqui para dentro. É o Cleber que está por aqui. Olha só, ele está o Cleber. Aqui pela ala direita. Agora há pouco ele tomou um cartão amarelo. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do São Caetano. São Caetano empatou lá no Anacleto. São Caetano 1, Vasco 1. A bola metida no meio ali para o Ricardinho. Escapou, tocou na frente para o Luizão. Saiu o Fábio Costa. O Corinthians marcou com o Rosinei. 41, 42 segundos. Está aí o Carlos Alberto dando um carrinho na bola. O Geilson empatou aos 8. Aí o Deves fez aos 20 minutos. 2 a 1. E depois aos 36, 3 a 1. Meteu o Fábio Costa. O Heleno foi para a bola. Porque se fosse Neymar. E aí a torcida corintiana, numa alegria só. Com razão, Jorge. O Corinthians faz uma ótima atuação. Na verdade, o Corinthians na quarta-feira, quando foi derrotado pelo Cruzeiro, não perdeu porque jogou não. Perdeu porque o Cruzeiro foi superior. Perdeu porque o Cruzeiro foi superior. Perdeu porque o Cruzeiro foi superior. Com o Ender e com o Fabrício. Hoje, o time foi aquinhoado com um gol aos 40 segundos. Uma falha clamorosa do Halisson. Continuou marcando muito bem. Não se abalou no empate. E está aí, podendo até ampliar esse marcador. Desde que não renuncie ao jogo. Porque o Santos está absolutamente confuso do meio de campo para trás. E inexiste do meio de campo para frente. O Santos que vem de duas derrotas do Campeonato Brasileiro. Não perdeu para o Cruzeiro no Palestra Itália. Com portões fechados. E perdeu para a ponte lá em Campinas. E aliás, duas viradas. Estava vencendo. E permitiu as viradas. O gol. Olha o Neomar escapando. O Tevez já está se movimentando de novo. Está infernizando a defesa do Santos. Ele levantou mal. Ficou fácil para o Saulo. Em 1999, o Luizão, né? Que hoje está com a camisa do Santos. Fez 21 gols com a camisa do Corinthians. Foi o artilheiro principal do Campeonato Brasileiro de 99. E aí o Tevez. Comemorando pela 17ª vez. Um gol no Campeonato Brasileiro. 17 gols no Campeonato. Com uma coreografia absolutamente particular. Não copiou ninguém. Não. Essa é dele. 40 minutos. Continua 0 a 0. Flamengo e Botafogo. Paraná e Paissandu. Inter e ponte. Corinthians faz a parte dele. E está gostando também do empate do Internacional. Lá no Beira Rio, né? Com a ponte. 0 a 0 o primeiro tempo. O Flamengo está com um a menos no Clássico com o Botafogo. Rodrigo foi expulso. Flamengo com 10. Flamengo 0, Botafogo 0. Paulo César. É lá na segunda trave. Saiu o Fábio Costa e pega. Uma defesa até fácil para o Fábio Costa. Você está revendo a cabeçada do Geilson. Olha, o Botafogo faz 1 a 0, hein? Flamengo 0, Botafogo 1. Geilson. O único jogador a merecer destaque nessa partida com a camisa do Santos até o momento. Leves tocou para o Neymar. Ele caiu ali. Estava sendo marcado pelo Alisson. Saída do Santos com o Fabinho. Ricardinho. 1 a 0 para o Botafogo sobre o Flamengo. O jogo está parado de novo ali no meio do campo. E você percebe, Jota, que o time do Santos está também transtornado. Qualquer marcação por parte do Evandro Rogério Romã é contestada. E qualquer falta que os jogadores do Santos recebem é simplesmente amplificada para tentar induzir o árbitro à marcação do cartão, à utilização do cartão amarelo. Veja aí, São Caetano e Vasco. 1 a 1, finalzinho de primeiro tempo lá em São Caetano. O jogo do Botafogo foi do Alex Alves. 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. O Corinthians tenta chegar de novo. Continua 1 a 1, portanto, São Caetano e Vasco. Giovani. Olha o Giovani escapando aqui pela direita. Todo mundo olha para o árbitro. Giovani também pede para o árbitro mostrar cartão para o jogador do Corinthians. A falta está marcada e é pertinho da área. Vai sair cartão, sim. Bruno Otávio. Cartão para o Bruno Otávio. Giovani estava tentando uma infiltração ali. Bruno Otávio estava com ele. A falta sofrida pelo Giovani. Vamos ver de novo. Olha lá. Teve aquela mãozinha no ombro, mas aí o Giovani desaba. Amplificou. Amplificou ali. Quando percebeu que não chegaria na bola. Veja o Luizão ali dentro. Marcelo Matos. Lá atrás o Fábio Costa. Finalzinho de primeiro tempo. Aí a barreira do Corinthians. Veja o Ender. Ricardinho e Paulo César na bola. Levando o comando ao Paraná. Vai apitar. Já está valendo. Ricardinho bate. Toca na barreira. Ele manda voltar. A barreira se adiantou. Aí teria que sair um cartão para o homem base da barreira. Vamos ver de novo. Ela pula. Ela dá um passo para frente e pula. Vai voltar. No intervalo você vai ver outra vez o gol do Vasco. E vai ver também o gol do São Caetano. Está um a um lá no Anacleto Campanella no intervalo. Você vai acompanhar os dois gols lá de São Caetano. E o Batafogo também. O Batafogo vai derrotando o Flamengo. Um a zero. Ricardinho. Coloca pelo alto. Fábio Costa só olhou. Primeiro tempo de amplo domínio corinthiano. O Corinthians não vence apenas porque a Zaga do Santos está insegura. O Corinthians foi uma equipe mais bem distribuída em campo. Mais determinada na marcação. Embora esse aí o Carlos Alberto não tenha aparecido tanto. O jogo coletivo do Corinthians predominou sobre o jogo apresentado pelo Santos. O Santos ficou reduzido a algumas jogadas do G. Ilson. Nada mais do que isso. O time está confuso. Está inseguro do seu meio de campo para trás. E o Nelsinho vai ter muito trabalho no vestiário. Para ver se essa equipe melhora para o segundo tempo. O Nelsinho que tem no banco. Se quiser mexer no time do Santos. Olha a jogada do Giovani. Paulo César. O gole escapuliu ali do Paulo César. Tem a proteção. Não. Lateral. Ele tem. Além do goleiro Mauro. Tem Matheus. Zé Leandro. Gavião. Wendel. Cláudio Pitbull. E Basílio. Esse é o banco do Nelsinho. Giovani. Que toque para o Paulo César. Mas estava adiantado. Roberto Bratz marcou impedimento. Veja como está o Pacaembu para este clássico Corinthians e Santos. Rodada 37 do Campeonato Brasileiro. O minuto de acréscimo no Pacaembu. Foi o que pediu Evandro Romã. E agora ele fecha o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Pacaembu. Trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai derrotando o Santos pelo placar de 3. Vamos então para o segundo tempo de Corinthians 3. Santos 1. Vai começar o segundo tempo no Pacaembu. O Santos vem de duas derrotas. O Corinthians também não ganhou nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o árbitro Evandro Romã. Uma alteração feita pelo Nelsinho Batista. O Endel no lugar do Alisson. Essa está confirmada. Que certamente psicologicamente estava destroçado no vestiário. Totalmente. Sem moral nenhuma. Saiu então o Alisson para a entrada do Endel. E o Basílio também está em campo. Já já a gente confirma. Duas alterações então fez o Nelsinho Batista. Lá no vestiário. Para a volta para o segundo tempo. Vai apitar Evandro Romã. Trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2005. O líder Corinthians no Pacaembu. Começa o segundo tempo. O Picadinho já toca na bola. Brasileiro Santos com as duas alterações agora no segundo tempo. Qual é o comportamento? Ele tem que voltar realmente com uma atitude diferente. A entrada do Endel. E outras coisas para dar serenidade à equipe. O Alisson devia estar destroçado psicologicamente. A equipe sem confiança no que ele poderia fazer. E não restava o finalzinho do Alisson. Se não fazer uma modificação ali. Está vendo ali que o Endel tornou no lugar do Alisson. E o Luizão foi embora para a entrada do Basílio. Olha o Basílio aí. Luizão não voltou para o segundo tempo. Mas teve isso. Pelo menos que foi o melhor atacante. O melhor jogador do Santos. Picadinho levantou. Fábio Costa tirou. Foi por baixo ali o Eduardo. Santos com a bola. Vamos para o primeiro minuto desse segundo tempo. Aí a confirmação também. O Basílio com a 18. No lugar do Luizão. Aí o Fabinho. Giovani. Vai voltar para ele. Tem uma jogada de efeito ali. O Arco parou. Falta cometida pelo Bruno Otávio. Aí o lance. O Bruno Otávio colocou as duas mãos no peito ali do Giovani. Olha aí. É sabe que essa jogada revela um pouco dos problemas do que o Santos tem. Em tese. Todo mundo gostaria de ter o Paulo César e o Kleber no seu time. O Paulo César lateral direito e o Kleber lateral esquerdo. Mas na prática. O Paulo César teve um bom início de temporada no Santos. Depois várias conclusões. Deixaram fora de campo. Fora do time. Mais tempo no departamento médico. E ele nunca mais voltou a ser o mesmo. E o Kleber também é um jogador que até agora não tem aparecido muito. Desde que foi contratado. Fabinho. O Corinthians não dá espaço ali não. Viu a dificuldade do Fabinho. Olha lá como diminui os espaços ali o time do Corinthians. Mas essa jogada é boa. O Paulo César está buscando aqui pelo meio. No último toque ele foi mal. E aí vem o Corinthians. Osinei. Por aqui o Eduardo. tocou para que a bola voltasse nele. Não voltou. Osinei. Será que dá? Deu. Não saiu não. Valeu o esforço. Esse é o Eduardo. Desarmado por trás. Olha a roubada de bola. Bateu para o Gonçalo. Uma roubada de bola ali dentro da área. É interessante observar, João. Como não tem bola perdida para os atacantes do gol. Você viu aí o Numa roubando uma bola que a maioria dos atacantes geralmente já considera perdida. Antes ele tinha ido até a linha de fundo porque a bola estava praticamente saída e ele foi lá e recuperou. Isso é um pouco o espírito desse Corinthians. É isso mesmo. O Corinthians que vai caminhando para tentar mais um título nacional. Mais um título brasileiro. Ricardinho. Vai ser tocada ali. Vai ser tocada mais atrás agora. Apareceu por aqui o Cléber. Chegou no fundo. Teve ali o bloqueio do Marinho. O zagueiro Marinho. Apareceu bloqueando. Escanteio para a equipe do Santos com três minutos do segundo tempo. E aí o Basílio, número 18, que veio no lugar do Luizão. Ele que entrou como titular no meio da semana lá em Campinas contra o aponte preto, o Basílio. Vai sair o goleiro. Fábio Costa e o Giovani estava ali junto com o Fábio Costa. Está marcada a falta do Giovani. Veja o lance, ó. Olha, olha, olha. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Fia de ideia. É hora de você ter um. Chegada do Santos ali pela direita. Tentativa do Jair Ilson. Retirou, foi Marinho. E aí o Tevez. Primeira participação no segundo tempo. Tocou na frente e ia arrancar. Levou uma mão no pescoço. Já tem amarelo, hein? O árbitro está conferindo ali, olha lá. Então, o Rogério vai embora. Está expulso o Rogério. Olha só. Foi para cima do árbitro o Rogério. Está ofendendo o árbitro. Olha lá. Está ofendendo o árbitro. E foi expulso no lance de explícita falta de recurso. Impressionante. Revejam, olha. O drible, ele abdica da busca pela bola. E simplesmente dá de mão no Tevez. Ele simplesmente esquece da possibilidade de ir pro lugar pela bola. De tentar recuperar a bola. O drible do Tevez foi um drible lá. E simplesmente vai no pescoço do Tevez. Expulsão mais do que justa. Recebeu o cartão amarelo. Ainda no primeiro tempo. E agora recebe o vermelho. Santos com 10. Olha aí. O Inter faz 2 a 0 na ponte preta. O Inter vice-líder. Ediglê fez o gol do Inter. Corinthians líder e o Inter vice-líder. Vão fazendo o seu papel. Vão derrotando. Vão ganhando. Aí o Romain. Evandro Romain. Santos está sem o seu zagueiro. Rogério expulso aos 4 minutos. Tentar sair lá de trás a equipe do Santos. Já está parado. O Lidoc. Marcou ali o Evandro Romain. E torna mais difícil ainda essa expulsão. Com 5 minutos. A vida do Lidocinho. Que você está vendo aí. O Paraná faz 1 a 0 no Paissandu. Porque ele fica simplesmente... Ele não tem opção no campo. Para substituir o seu zagueiro. E aí quando o jogador do Santos tocou, né? A bola não tinha saída ainda não. Por isso é escanteio. É o Kleber que estava ali. Olha lá. Chegou por baixo. Nilmar. Esperava exatamente isso. Escanteio para a equipe do Corinthians. Veja a situação aí na área do goleiro Saulo. Torcida corintiana no Pacaembu com 6 para 7 minutos do segundo tempo. Está valendo. O Hugo levantou. Está parado o jogo. Está marcada aí a falta. No campo do Paraná fazendo 1 a 0 no Paissandu. Acabou falta do Hugo. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol do Inter lá no Beira-Rio. 2 para o Inter. 0 para a ponte. O problema do Kleber para a área. Osinei. A saída corintiana pode ser legal agora. Veja a bola com o Hugo. Atravessou essa bola. Meteu de um lado para o outro. Fez toda a transferência para o Carlos Alberto. Carlos Alberto foi para cima da marcação. Ficou difícil. Tocou ali no meio. Tevez enfiou. Voltou para ele. Bateu para o gol. Gol. Mais um do Tevez. É o quarto do Corinthians. 4 para o Corinthians. 1 para o Santos. O terceiro do Tevez na partida. 4 a 1 para o Corinthians. Paulo César Vasconcelos. Virou sapeca e a área. Aí não tem como não ser. E é um gol de final de treino. Toca aqui. Corre ali. Olha só. É o Carlos Alberto que dá no Tevez. O Tevez toca no mar. Eles ressuscitam a tabelinha. E faz o Corinthians o seu quarto gol. Novamente marcado pelo Tevez. Melhor em campo até agora. Com 18 gols no campeonato brasileiro. O Santos está destruído. Desmoronado. Já voltou para o segundo tempo. Meio ao quebrado. Com a expulsão do Rogério. Provocada por ele. Diga-se de passagem. Não houve nenhum exagero. Por parte do árbitro Evandro Rogério Romano. O Santos está aniquilado. Tentativa do Santos. Lá pela direita. Está brigando pela bola. Lá o Geilson. Ricardinho. Ainda Ricardinho ali pelo meio. Falta. Falta cometida pelo Wendel. Falta do Wendel no Basílio. Perto da área ali. Perto da meia lua. Nós dizíamos que a última vitória do Corinthians no Pacaembu sobre o Santos foi 5 a 0. E agora amarelo ali para o jogador número 16 do Santos com o Wendel. O Santos precisa controlar os nervos. Precisa controlar os nervos porque essa tentativa de querer pressionar o juiz. Ou de querer dar a impressão para quem está de fora de que o juiz está prejudicando o Santos. Ela é absolutamente desprovida de qualquer critério justo. Porque o juiz até agora, o árbitro até agora tem tido uma boa atuação. E não está prejudicando o Santos em hipótese alguma. Evandro Romano vai lá para ver se a barreira está no local correto. Ricardinho balança a cabeça ali. Paulo César perto dele. Ricardinho que já jogou no Corinthians e o Fábio Costa que já jogou no Santos. Olha o Geilson ali. O Neumar também voltou. Está ali o Bruno Otávio. Você está vendo o Ricardinho conversando ali com o Paulo César. Passamos de 10 minutos do segundo tempo. Ricardinho na bola. Bateu e mandou para fora. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Vivo. Baixe o jogo da seleção no seu vivo. Paraná 1 para o Santos no Parque. É para o Corinthians no Parque. Sobre o Santos. 2 para o Inter. 0 para a Ponte Preta. Paraná 1 para o Sandu. 0. A chegada do Corinthians. Mais uma. Vamos ver o segundo gol do Internacional. lá no Beira Rio. Na nação do José Aldo Pereira. A grande área na comprasa do mescateio. Vai sair o goleiro. Ficou. Gol. Política. 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 O Santos também não tem a repetição do gol de Deves. O terceiro dele na partida. Porque para algumas pessoas teria ficado em dúvida sobre o posicionamento que o Marro a devolver. Não tinha impedimento. É assim normal. Jornada limpa. Gol legal da equipe de Corinthians. O quarto. Ricardinho. Santos com 10 jogadores. Foi expulso o Rogelio aos quatro desse segundo tempo. Muita bola. Giovani. É o César. Hugo desarmou. Bruno Otávio toca essa bola aqui na direita. Recebe Teves. Vai se articulando aí o time do Corinthians. Passamento lá para o lado esquerdo. Bruno Otávio. Giovani cercando. Volta ali para o Hugo. Carlos Alberto. Bate para o gol. Bate. Saulo. Agora voltou. Sobrou. Gol. Nilmar para o Corinthians. Carlos Alberto bateu. Saulo não segurou. E aí chegou o Nilmar. Doze minutos no segundo tempo. Golhada do Corinthians sobre o Santos no Pacaibu. Cinco a um. Não é a primeira vez que o solo demonstra dificuldade nessa bola. Olha como o Carlos Alberto bate. Ele tenta abafar e não consegue. Aí depois ele pensa em segurar. Quando essa bola o ideal é você tentar espalmar para o lado. Nilmar é um excelente. Um oportunista atacante. Um jogador que está sempre presente na área. Chega aí o Corinthians a cinco a um. Com doze minutos no segundo tempo. Se o Corinthians forçar vai fazer mais. Espero que os jogadores do Santos mantenham a cabeça fria. Tenham serenidade. Porque é um sapeque histórico do Corinthians nesse campeonato brasileiro. E conquistado na base do futebol. Na base da bola. De um lado. Uma equipe que entrou em campo disposta a marcar e a jogar futebol. De outro. Uma equipe desarrumada. Desinteressada. Me parece, Jota. A impressão é claro que é passada pelo que eu estou vendo. Não sei se você compartilha dessa impressão. De que o Santos entrou meio de... Para cumprir uma obrigação. Tem um compromisso lá no Pai Cambu entre quatro e seis da tarde. Depois cada um vai para o seu lado. É isso. Um time sem vibração. Um time realmente sem personalidade. Olha o Rosinei indo embora. Foi o quinto gol do Nilmar nesse campeonato brasileiro. De Nelson está entrando. É importante com 13 para 14 minutos. O Antônio Lopes colocando aí o garoto de Nelson. E uma vitória, Jota. Que deixa o Corinthians, não será exagerado. Praticamente com a mão no título. Porque é sobre um dos seus mais tradicionais rivais. A maneira como o Corinthians está conseguindo essa vitória. De forma categórica. E retocável. Segundo. Na derrota que teve no meio da semana. O Corinthians não jogou mal. Jogou bem. Aí você vê o de Nelson. Que entrou no lugar do Rosinei. Enfim, quanto vai jogar agora para fazer o tempo passar. 5 a 1. Com 14 minutos do segundo tempo. O Corinthians que na próxima rodada vai a Curitiba. Vai pegar o Curitiba no próximo domingo. O Curitiba que está aí numa situação meio que de desespero. E vale observar que o Corinthians sem o Gustavo Mery. E o Rogério sem o Rogério que já não joga mal. E a torcida corintiana no Pataimbu. Mais uma olhada que está sendo desenhada aí. Eita, marcada o impedimento do Eduardo. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Pão de Açúcar do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. O Antônio Lopes que só sofreu uma derrota até aqui. Dirigindo o Corinthians. Aquela derrota para o Cruzeiro. Tem 8 vitórias e 4 empates o Antônio Lopes. E aquela derrota para o Cruzeiro. Nesse Campeonato Brasileiro. Golhada corintiana. Paraná faz 2 a 0 no Paysandu. Borges. Paraná é o sexto colocado. Paysandu na vigésima colocação. Borges foi para o seu vigésimo gol. O artilheiro principal. Roby Gold tem 21. E o Tevis foi a 18. Acabala o time do Corinthians. Corinthians goleando o Santos no Pacaimbu. 30 a 4 anos. Não derrota o Santos jogando em São Paulo. Esse ano o Corinthians está quebrando. Algumas escritas. Quebrando tudo. E o Santos se quebrando de forma. Agora o jogo vai ter uma situação curiosa. Enquanto o torcedor corintiano tem todos juntos. As duas equipes vão atuar. Pensando muito exclusivamente no aflito final. O Corinthians porque não vai querer humilhar o Santos. No Pacaimbu. Longe disso. Pelo contrário. Vai querer 5 a 1. Já está satisfatório. E o Santos também. Para que não vai se jogar de forma arrebatadora ao ataque. Porque sabe que isso significa correr o risco de levar mais gols. E estamos com 17. Ainda temos uma eternidade. E se o Corinthians forçar fará mais. Eduardo. Falamos aqui que o Corinthians tem o Curitiba na próxima rodada lá em Curitiba. O Santos vai pegar o Inter. O Anacleto Campanella. Vai em São Caetano do Sul. Internacional que vai derrotando a Ponte Preta por 2 a 1 lá no Beira Rio. O Corinthians está com 74 pontos. O Internacional está chegando a 68. Está vencendo por 2 a 1 lá em Porto Alegre. Jailson. Saiu. A saída de bola. Este é o 26º jogo do Corinthians este ano no Pacaimbu. Só perdeu 3 vezes. Com o Campeonato Paulista. Com a Copa Sul-Americana. Com tudo mais. Ganhou 14 vezes. Perdeu 3. 8 empates. Olha aí. A Ponte Preta diminuindo. E o Wesley. Vai para o jogo. Saiu o Bruno Otávio na equipe do Corinthians. Saiu o 27. Entrando o Wesley. São modificações que o Antônio Lopes faz. Já pensando também no jogo contra o Bruno. Quarta-feira pela Copa Sul-Americana. O Corinthians que viaja. O jogo será disputado no México. É lá no México. É aquela maratona toda. Está aí a confirmação. 41. O Wesley no lugar do Bruno Otávio. E depois. O Corinthians vai a Curitiba no domingo. Pegar o Curitiba. Você está vendo aí o Wesley. Zagueiro. Domingo 41. E a torcida corinthiana não tem outra coisa a fazer. Só para situar o meu amigo do Caminé. Com a entrada do Wesley. O Wesley vai para a zaga. E o Wendel. Que entrou como zagueiro. Vai para o meio de campo. A defesa do Corinthians. A dupla do zagueiro. Foi formada por o Marinho. E o Wesley. E no meio de campo. O Betão com o volante. O Wendel com o volante. O Vasco faz 2 a 1. O do Diego. Olha o Santos chegando ali com o Giovanni. Desarmado. Diego portanto faz o segundo do Vasco lá em São Caetano. São Caetano 1. Vasco 2. A falta de Paulo César. Mas tem a vantagem. Observou bem a vantagem ali o Evandro Romano. Arbítrio do Paraná. De Nelson. Golhada do Corinthians no Pacaembu. Golhada do líder. Hugo. Foi para cima. Vamos ver se ele vai para cima. Caiu ali o Carlos Alberto. Olha. Perto da linha. Olha aqui no Matheus. Olha onde a bola vai ser colocada lá. Com 20 minutos. São Caetano 1. Vasco 2. Vasco agora é o 15º colocado. São Caetano é o 16º. Estão invertendo as posições com essa vitória do Vasco. O jogo lá de São Caetano. Boa chance para o time do Corinthians. O quarto já apitou. O Romano já autorizou. Agora ele pede para esperar. O jogador da barreira se antecipava ali. Agora está valendo. De novo. Bola rolada. Ficou de frente. Bateu para fora. Bateu forte ali o Carlos Alberto. Bateu. 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 Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Bateu. Bateu. Olha o Santos tentando chegar. Tentando diminuir aí, né? O vexame. E aí é tiro de meta. Ainda hoje você assiste ao vivo. Brasilense, Curitiba, Fluminense e Figueirense. 6 e 10. Logo mais no horário de Brasília. 2 para o Inter, 1 para a Ponte. Paraná 2, Paissandu 0, São Caetano 1, Vasco 2, Flamengo 0, Botafogo 1. Jogos em andamento. Carlos Alberto vai embora, hein? Foi só receber um recado. Esse foi o terceiro escanteio batido pelo Santos. Aliás, pelo sétimo escanteio batido pelo Santos. O Corinthians bateu 3. Já, já vamos ver o gol da Ponte Preta lá no Beira Rio. Cada falta contra a equipe do Santos. 5 a 1, hein? Três gols do Teves. Um do Nilmar e um do Rosinei. Rosinei que já deixou o campo. E o Santos está sem o Rogério, que foi expulso aos 4 minutos do segundo tempo. Ricardinho. Lançamento. Chega Jair Wilson. Estava na frente dele ali o Wendel. Ele voltou para o Paulo César. Ricardinho apareceu, se apresentou. Prende, protege a bola, gira o corpo, traz aqui pelo meio, saiu da marcação e bate para o gol. Ricardinho cansou de assistir, né? Cansou de fazer passes. Agora resolveu bater para o gol e o Fábio Costa teve que trabalhar. E é impressionante que o Fábio Costa passa por uma ótima fase. As raríssimas vezes o Santos conseguiu ameaçar a defesa do Corinthians e o Fábio Costa saiu bem. Bola voltando para o Ricardinho. Chegava ali o Wesley. Caiu o Wesley. O Basílio não tocou na bola. O Basílio veio para o segundo tempo e não mexeu na bola. A expulsão do Rogério com 4 minutos. Você veja uma coisa, o Rogério foi expulso aos 4. Aos 7 o Corinthians fez 4 a 1, aos 12 fez 5. Fica só em cima do João Wagner. Ou seja, o time já não estava bem. No primeiro tempo apresentou vários problemas. Foi superado pelo adversário, marcou o melhor, que saiu para o jogo. Mas bem organizado, perde o outro zagueiro particular. O primeiro foi substituído no intervalo. E graças a seus erros, por conta dos seus erros, dois gols do Correio do Correio. O que ficou em campo, faz uma falta absolutamente desnecessária no Teves. E aí, receberam um cartão amarelo no primeiro tempo por conta de uma outra falta. Desmontou praticamente o que aconteceu. O Santos está perdendo a sétima posição no Campeonato Brasileiro. Perdendo para o Paraná. Porque o Paraná vai derrotando o Paissandu. 2 a 0. Agora vai indo a 57 pontos contra 55 do Santos. Fica mais difícil para o Santos pensar em Libertadores da América. Outra Copa Sul-Americana dá. Olha o de Nelson. Passa um gol ali em cima do Neymar. Prende, protege, toca mais atrás. Teves. Vai roubando o time do Corinthians. Marinha arriscando um lançamento. Não saiu não. Teves bate na bola, levanta para a área. O de Nelson toca de cabeça. Paulo César sai jogando. Você viu mais um lance de que o atacante do Corinthians, seja ele o Teves, seja ele o Neymar, eles não acreditam em bola perdida. E aqui quem é que voltou agora para dar o contato? O Renato de pênalti, empata para o Flamengo. Flamengo e Botafogo 1 a 1. Olha o Teves. Foi para cima. O Kleber estava na jogada. Será que não foi dentro da área, não? Fica a dúvida. Olha a jogada do Teves. Flamengo 17º colocado. Botafogo 11º foi fora da área. De qualquer maneira, mais uma oportunidade sensacional para o Corinthians tentar o 6º gol em cima do Santos no Pacaembu. Vai deixar essa galera aí mais envenenada ainda. Vai bater o Eduardo. Veja o Neymar ali dentro. Giovani voltando. Dois na barreira. Vai para a bola. Eduardo rolou para trás e o Teves chegou batendo. Acabou desviando em alguém. Ali temos o escanteio. Vamos ver se temos a confirmação do escanteio. O Teves bateu. Parece que ela desviou em alguém. Tem um sombreiro ali. O Corinthians vai pegar o Pumas do México no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Fase semifinal. De Nelson. Leves. Leves. Eduardo está ali perto dele. E ele volta lá para o meio. Joga com o Marinho. Já já vamos ver o gol da Ponte. Inter 2. Ponte Preta 1 no Beira Rio. Está marcado ali o impedimento. Vamos ver agora o gol da Ponte Preta. José Aldo Pereira. Que está querendo fazer o seu gol. Jogada complicada de novo. Gol! 2 para o Inter. ou para a Ponte. O Inter. Fica agora a responsabilidade. Se o Inter derrota a Ponte. O Inter. Fazendo 5-1 no Santos. Fica agora a responsabilidade para o Fluminense. Fazer o seu dever de casa. O Fluminense é mandante. Joga com o Figueirense. Logo mais a 6 e 10. O Fluminense tem 65. O Inter também. O Fluminense vencer. E também ficar ao lado do Inter com 68. A 6 pontos do líder. Premier Sports do Campeonato Brasileiro. HSBC. O banco que fica mais tempo aberto para você. Mais um gol no Clássico Carioca na rodada do Brasileiro. Em Flamengo. Vira. Flamengo 2 a 1. Virada do Flamengo. Flamengo com 10. Pacaembu 28 minutos no segundo tempo. Eduardo. Rola para ele. O gol dominou. Está pressionado ali. Mas o Flamengo vai ajudar na marcação. E depois a volta. Enquanto o Romano do Paraná está apontando o jogo no Pacaembu. Está vendo aí o ato no momento em que mostrava o cartão vermelho para o Zabiro Rogério. E deu uma encarada ali. E ofendeu muito o árbitro paranaense. Certamente isso vai para a súmula. Olha a chance que tem o Corinthians para o sexto gol. Temos o segundo gol do Vasco, né? Lá no Anacleta do Campanella. O Diego fez o segundo do Vasco. Vamos ver então com o Eduardo Moreno. Diego batando o canto. Gol! Dois para o Vasco, um para o São Caetano. É em São Caetano. O Flamengo vai fazendo dois a um no Botafogo. O Corinthians vai tocando a bola. Vai trocando passes no Pacaembu. Fazendo tempo passado. Se pudesse apressar o relógio, né? O Corinthians e o Sertes também. É. Os dois estão desabezados. O Corinthians, inclusive, pensa no jogo de quarta-feira contra o Puma. Ele vai ter que viajar até o México e não vai se desgastar. E o Santos quer logo acabar com esse vexame, com essa humilhação que é essa goleada e virar imediatamente essa páreo. O Corinthians que nas últimas seis partidas desse Campeonato Brasileiro só teve duas vitórias, né? Com três empates. E a Caneta bota para o Cruzeiro. Passamos de 30 minutos. O que aconteceu dessa goleada no Pacaembu, o Silva, o Corinthians? E nos últimos cinco anos, houve quatro goleadas do Corinthians sobre o Santos. O jogo vai para o jogo. Deves vai descansar. A melhor jogadora do campo, o Sérgio de Avaldo da Silva, o Recílio de Avaldo, e também vai ser culpado por esse jogo. Isso vai descansar, mas se por acaso quiser levar com a equipe titular, certamente ele já está pensando nisso. O grupo aí deve faltar 15 minutos, o jogo está decidido. Não há necessidade de manter. O César bate na bola. A dificuldade que o Santos tem para colocar a bola no chão e para trabalhar o jogo. É impressionante como o César Vasconcelos vem falando isso desde o começo. E a gente está vendo as imagens que estão aí, né? O time sem personalidade mesmo. E é bom ressaltar, Jota, que independentemente das falhas cometidas pelo Alisson, no tempo, depois da bobagem que o Rogério fez no segundo, o Santos sempre foi um time muito mal distribuído em campo. E pior do que mal distribuído, um time que parecia estar apenas cumprindo como obrigação. No levantamento, desvio, gol! O Nilmar para o Corinthians, aos 31 do segundo tempo. A defesa do Santos não foi para a bola, só o goleiro apareceu, mas o Nilmar desviou. E o Corinthians faz 6 a 1 no Santos. Que goleada do Corinthians do Tacaibu. Mas uma saída equivocada do Saulo, vejam só. O Saulo não acha nada da saída. É assim, se o Corinthians forçar, chega ao sétimo, chega ao oitavo. O Corinthians não está forçando. Primeiro, por respeito ao Santos. Segundo, porque está pensando também no jogo de quarta-feira, na viagem, que vai ser extremamente desgastante. O Jô, a comemoração do Jô ali com o Nilmar. O sexto gol do Nilmar neste campeonato brasileiro. O segundo dele na partida. Só sorrisos ali o Nilmar. O Santos perdeu para o Regadinho, chegando, perdeu para o Cruzeiro, para o Palestra Itália. 2 a 1. Perdeu para o Partido Preto e o Campinas, 2 a 1. Agora vai perdendo 6 a 1, quer dizer, 10 gols tomados em 3 jogos. 8% Giovanni. E agora para o Paulo César. Chegou ali o garoto de Nelson. Recida corintiana comemorando. Mais uma vitória do Corinthians neste campeonato brasileiro. A vigésima segunda vitória neste campeonato brasileiro. Oito empates e apenas sete derrotas. Já já vamos ver o gol do Flamengo. Gol de pênalti do Flamengo. O Flamengo virou para cima do Botafogo. Veja aí o Nilmar. O Corinthians que tem 115 vitórias na história, né, desse confronto, contra 86 do Santos. O Corinthians. O Corinthians. O Corinthians está atacando o fã do Botafogo. O César do jogo. De acordo com o gol do Flamengo. O Alberto chega ali. Veja o Tevez ali no banco. Três gols na partida. Foi a 18 no campeonato. Eduardo. Marinho. Ali pelo meio. Fugou. Vai tocando o Corinthians. Com tranquilidade. Com a certeza de que os três pontos já estão contabilizados. Giovani. Tinha ladrão ali que era o de Nelson. Giovani. Escapou, dominou, prendeu e toca. Brasília com Giovani. Ricardinho. E agora o Arco parou e marcou esta falta contra a equipe do Corinthians. Seis a um. Você está vendo o lance. O Zouberto colocou na bola. O Zouberto entregou todo o fã. O Zouberto marcou antes uma falta no Ricardinho. Ele marcou antes. É. O Bocas está aí, ó. Em cima do Corinthians, não está nem olhando mais para o jogo. Só pensa em comemorar. Olha aí. A cabeça ali que dá exatamente o placar, né? Seis para o Corinthians. Olha o tiro direto para fora. Vamos ver o gol do Flamengo. Na ação do João Guilherme. E lá vem o Flamengo. Felipe Gabriel. Rolou para trás. Leonardo Moura. Souza domina. Faz a finta. Caiu na área. E o pênalti. Pode levar o primeiro gol dele no gol do Botafogo. O Renato bateu. É gol. Gol. Esse é o gol de empate do Flamengo. Mas o Flamengo já virou. Já fez dois a um no Botafogo. Passamos de trinta e cinco minutos. O Inter vai derrotando a ponte dois a um. O Paraná vai fazendo dois a zero no Paissandu. São Caetano um. Vasco dois. Flamengo dois. Botafogo um. Daqui a pouco você vai ver o gol da virada do Flamengo. Eduardo. Desarmada ali pelo Basílio. O Basílio também brigava por ela. O acto paralisou. Aí o torcedor. Garoto corintiano no Pacaembu. Está nos abertos. Vai respirando agora o time do Corinthians. Quarta-feira tem Copa Sul-Americana. Vai ao México pegar o Pumas. Aí no domingo tem Curitiba. Pega o Curitiba lá na capital paranaense. Olha isso. Se pudesse o Corinthians entrava num acordo. Está ali o Serginho Chulapa. Certamente arrasado. Esse de bonezinho aí. Arrasado com essa derrota. Olha só. Expressão de desânimo do Serginho. Que é assistente técnico. Ase ele é a técnica do Nacinho. Se pudesse os jogadores do Corinthians fariam um acordo com o Arco. Para acabar logo o jogo. O mesmo do Santos também. Eduardo na bola. 37 minutos no segundo tempo. Toque de cabeça para fora. Vamos ver o segundo gol do Flamengo. O gol da virada. A nagação do João Guilherme. Figueirense com o jogo. A menos está entrando. Diego Souza. Vai para a linha de fundo. Foi travado. Ganhou a jogada. Olha o cruzamento. Acabou. Gol. Ele deu o gol para o Diego. Que chutou. A bola não entraria. Mas acabou batendo no Rui. E entrou. Gol da virada. Flamengo 2 a 1. E o jogo entrou agora pouco no lugar do Deves. A olhada do Corinthians sobre o Santos no Pacaembu. Vamos ver o desdobramento disso. A repercussão lá para os lados do Nelsinho Batista. Para essa goleada. Terceira derrota consecutiva do Santos no campeonato. Dez gols tomados em três jogos. Está valendo. Não, não teve falta ali. Na verdade a situação do Nelsinho pode não ser confortável. Caiu o cartão amarelo para o Carlos Roberto. Pode não ser confortável. Mas ao mesmo tempo não se pode cobrar muito do próprio Nelsinho. O que eu imagino é que o Nelsinho não esperava encontrar uma situação tão ruim como a que ele encontrou no Santos. Quando aceitou o convite para substituir o Galo. Pensou que o Nelsinho imaginava que conseguiria dar resultados ali. E é muito curioso observar o seguinte já. O Corinthians e o Santos com o outro trocaram de técnico no intervalo de um dia. A diferença foi de um dia para um e um dia para outro. No Santos, no Corinthians deu certo. E no Santos não. É isso mesmo. O torcedor do Santos agora e como sempre o torcedor apaixonado trabalhando em cima do Nelsinho. Mas já está dizendo. Por que tirou o Galo? Por que tiraram o Galo? É assim mesmo. Seis a um para o Corinthians. Giovani. Uma falta ali. Veja aí o jogo. Premiere Esporte do Campeonato Brasileiro. Speedfit da Telefônica. A internet que se ajusta à sua necessidade. Terminando esta trigésima sétima rodada do Brasileiro. Teremos só mais cinco. Cada time terá consequentemente 15 pontos em disputa. O Internacional vai ganhando da Ponte Preta. 2 a 1 lá no Beira Rio. Vencia por 2 a 0. Tomou um gol da Ponte no segundo tempo. O Fluminense daqui a pouco pega o Figueirense. Transmissão no Premiere Esporte. 6 e 10. Horário de Brasília. Planei que público bonito no Pagambu. Ricardinho vai para a bola. Dispara e erra. O Galentes vem liderando a oito rodadas consecutivas. Esse campeonato brasileiro. Vai para a mona rodada agora. E com a folga de seis pontos. Sobre o segundo colocado. Aí você está vendo o gol do Nilmar. No ângulo invertido. São duas equipes que decidiram o campeonato brasileiro. 2002. Mas nunca decidiram um campeonato paulista diretamente. Santos e Corinthians. Mestre Clayton. Mestre Clayton. Com os erros cometidos pelos zagueiros do Santos. O Halisson no primeiro tempo. O Rogério no segundo. Mas novos fora isso. Teve uma ótima atuação. E faz agora o tempo passar. Já faz algum tempo o tempo passar. Um Corinthians que na minha opinião. Com essa vitória. Dá um passo importantíssimo. Para obter esse título brasileiro. E do outro lado. Deixa um adversário destroçado. Um adversário que talvez seja das maiores recepções. Desse campeonato brasileiro. Chega para a bola Giovani. Perdeu o equilíbrio. Mas o Santos continua com ela. Chega ali de Nelson. Ricardinho. Giovani ali pelo meio. Arriscou e bateu. Ela tocou na trave ainda. Ainda resvalou na trave. Vamos ver por esse ângulo. Olha lá. Ainda um toquezinho na trave. Com 42 minutos do segundo tempo. Momentos finais da partida. Do clássico no Otacaembu. Goleada corintiana. Das 36 rodadas do brasileiro até agora. 28 lideranças de equipes paulistas. 5 lideranças de equipes cariocas. 3 do Internacional de Porto Alegre. E uma do Atlético Mineiro. Que foi na primeira rodada. O Atlético Mineiro liderou na primeira rodada. Ao lado do Santos. O Atlético Mineiro que é o último colocado. E que daqui a pouquinho. Vai jogar. Vai pegar o Goiás. Lá em Belo Horizonte. 6 e 10. Falta. Aliás daqui a pouco a 6 e 10. Atlético Mineiro e Goiás. Atlético Paranaense e Palmeiras. Fluminense e Figueirense. Brasilense e Curitiba. Esse jogo. Duas equipes que estão lutando desesperadamente para fugir do rebaixamento. Brasilense e Curitiba. Outro time que também está precisando de pontos. É o Figueirense que vai pegar o Fluminense. Volta Redonda. Jogo bom também. Olha o Hugo colocando para a área. Momentos finais no Pacaembu. Momentos finais no Beira Rio. 2 para o Inter. 1 para a ponte. Momentos finais em Curitiba. Paraná 2. Paissando o 0. Também lá em São Caetano. Vasco 2. São Caetano 1. E também. Últimos momentos do clássico carioca no Brasileiro. O Flamengo vai derrotando o Botafogo 2 a 1. De virada. Santos, portanto, pega o Internacional domingo. O Anacleto Campanella no próximo domingo. 6 e 10. Santos e Inter. O Santos ainda continua com aquela punição. Não pode jogar na Vila Belmiro. Anos Alberto. Primeiro gol do jogo foi do Rosinei. Aí o Geilson empatou. Veja aí como está o Pacaembu. Tudo no primeiro tempo. O Teves fez 2 a 1. O Teves fez 3 a 1. Aí fomos para o segundo tempo. Com 7 minutos, o Teves fez 4 a 1. Com 12 minutos, o Nilmar fez 5 a 1. E aos 31, o Nilmar fez o sexto gol. Falta ali no meio. Está chegando a equipe do Corinthians. Dinelson estava na jogada. Caiu. O Atomacou. Falta. Veja aí o lance do Dinelson. E a falta cometida pelo Kleber. E depois chegava chutando a bola o Matheus ali com raiva. Mas o jogo já estava parado. Perto da meia lua, hein? Bola parada que pode até dar ao Corinthians a oportunidade do sétimo gol, né? Por que não? Terminou lá em São Caetano. Vitória do Vasco. São Caetano 1, Vasco 2. Fim de jogo lá no Anacleta Campanella. Aqui já estamos nos acréscimos. Está valendo direto. Toca na trave. Gol! Marcelo Matos para o Corinthians. Goleada histórica do Corinthians sobre o Santos do Pacaembu. Sete para o Corinthians. Um para o Santos aos 45 minutos do segundo tempo. Tocou na trave. Foi para a rede. O goleiro do Santos, o Saulo. Bem que tentou. Olha aí o Marcelo Matos. Fazendo o sétimo gol do Corinthians. Para fechar, né? Para fechar com... Uma chave de ouro aí. Uma grande exibição do Corinthians. Um sapeque iaia legítimo. Um sapeque iaia, eu diria para você, 12 anos. Enfim, não há o que se contestar. Merece o Corinthians essa vitória. E acho que o jogo de hoje marca a apresentação do Corinthians à taça de campeão brasileiro. Evandro Romão encerra o jogo. Encerra o clássico no Pacaembu. Goleada do Pacaembu. E aí... E aí... Obrigado.